Novo Jornal da TV Ortolândia com o Sandro Morais, estreia nesta segunda com a equipe de TV mais completa da cidade. Porque ele tomou um tiro, assim que o Samu chegou, ele constatou o óbito. E não vamos nos calar, juntos vamos à revolução. As vítimas que teve o seu carro levado por dois indivíduos, aqui próximo à rua Terezinha, em frente a uma padaria. Mais de 93 mil não fizeram caracelamento de biométricos, então a população vai entrar num lugar muito, muito especial. 30% o índice de acidentes só na nossa região. Acho que a gente está indo muito bem nas competições. A prefeitura pede a paciência dos motoristas. E um acidente grave deixa uma vítima fatal aqui na Avenida Olívio Francisquine.